Música Fala galera e no estádio do Morumbi o Grêmio perdeu para o São Paulo pelo placar de 1 a 0 e a situação é ainda mais desesperadora no campeonato brasileiro com mais um resultado negativo hoje o Grêmio chegou a sua décima derrota em 15 jogos no Brasileirão primeiro tempo para se esquecer segundo tempo é bem verdade o Grêmio melhorou mas insuficiente para pontuar em São Paulo e a partir de agora uma análise aqui no canal de São Paulo 1 Grêmio 0 muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sober, sober e viralizar cada vez mais aqui no Youtube muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, na escalação do Grêmio tivemos aí algumas novidades até porque Kahneman esse suspenso não jogou o Grêmio que teve também Edenilson e Cristaldo como ausências na partida de hoje e o tricolor que foi a campo com Marquezine, João Pedro, Rodrigo Eli, Natan Felipe e Reinaldo na lateral esquerda meio de campo de Vilha Sante, Dodi e Pepe na frente Pavon, Soteudo e Everton Galdino foi desta forma que o Grêmio começou o jogo e o primeiro tempo o Grêmio foi simplesmente amassado pelo São Paulo o Grêmio ele teve um domínio contra si que foi muito grande do adversário tanto é que o São Paulo abriu o placar logo a nove minutos do primeiro tempo um chute rasteiro do Lucas Moura sem chance de defesa do Marquezine e o São Paulo empilhou chances e poderia até ter feito um placar mais elástico ainda na primeira etapa o Grêmio não conseguia acertar nada e teve alguns lances patéticos bizonhos em campo aquela falta do Everton Galdino que ele cobra completamente sem direção foi só um exemplo para elucidar aqui o que eu estou dizendo veio o segundo tempo e por incrível que pareça o Grêmio melhorou o Grêmio teve muitas chances para fazer seu gol só que acabou não tendo competência para colocar a bola na rede tanto é que a chance mais clara do Grêmio foi através do Soteudo na pequena área era só fazer ele acabou isolando e ali poderia ter sido a chance do empate o Grêmio ainda tentou até o fim mas não foi o suficiente mais uma derrota no Brasileirão o Grêmio que tem números assim apavorantes neste campeonato brasileiro porque até agora são 15 jogos são 3 vitórias 2 empates e 10 derrotas eu disse 10 derrotas são 10 gols marcados e 20 gols sofridos 11 pontos na tabela e o Grêmio já vai para 9 rodadas seguidas dentro do Z4 então a reação precisa começar o quanto antes e tem que ser contra o Vitória domingo 11 da manhã no estádio Centenário é nesta partida que o Grêmio precisa voltar a ganhar dentro do Brasileirão até porque é um adversário direto na ponta de baixo da tabela então esse é o jogo que o Grêmio precisa fazer vitória meio a zero já serve porque se não ganhar bom a situação que já é crítica ela vai ficar ainda pior se serve de consolo se serve como um alento para o torcedor o segundo tempo do Grêmio foi bom hoje o segundo tempo do Grêmio foi pressionando o adversário foi de muitas oportunidades desperdiçadas então pode ser por aí um caminho os reforços vão chegar o Monsalve do Independiente Medellín o Arezzo que veio do Granara da Espanha o Aravena da Universidade Católica e por aí vai não vai e não vai ser só esses jogadores que o Grêmio vai trazer vem mais contratações e é necessário até porque o grupo do Grêmio mais uma vez demonstrou fragilidades no jogo de hoje contra o São Paulo se fosse só pelo primeiro tempo o Grêmio saiu até com um resultado que poderia ter até ter sido pior mas a segunda etapa melhorou a produção mas insuficiente o Grêmio perde 1x0 para o São Paulo no Morumbitas é tá certo? gostou do vídeo? dá aquele like aquele joinha bacana grande abraço a todos vamos lá